Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Por aqui gente, estamos bem, graças a Deus. Bora começar mais um vídeo aqui no canal, com a Geraldo Quintal, uma limpeza assim pra gente ver ao redor dessa casa limpinho, como é o sonho em colocar muita grama, ver tudo verdinho. Já é o começo, viu gente? Já estamos aqui começando a terraplanagem do quintal e muitas outras coisas, umas comprinhas que eu fiz pra finalizar ali o closet e é isso. Então já deixe seu like, seu comentário e quem não for inscrito, gente, já se inscreva no canal. Bora! Pessoal, começamos a limpeza aqui do quintal. O João já começou a tirar aqui a telha que tá aqui porque, gente, é pra vir uma máquina aqui hoje, mas já tá de tardezinha. Eu não tô crendo muito que essa máquina vem hoje, não. Ah, o irmão disse que ainda vem hoje. Será que ainda vem hoje? Mas vai ser pouco tempo pra trabalhar, cheiro. Ainda tem duas máquinas aqui dentro. Ah, gente, aqui ó, já começou a tirar. Esse pedaço aqui que foi limpo, gente, que foi juntando lixo pra poder tirar depois, foi tirar tudo na mão, porque esses espaços aqui não tem como entrar a máquina, né? Então aqui, ó, o tanque ficou limpinho. Aí o que aconteceu? Ele não quis ir mais. Olha lá os bezerrinhos comendo, comendo ração. Aí o senhor só veio um dia e depois ele falou, ah, vou mexer com esse barranão. É porque a pessoa chega aqui, gente, vê muito trabalho, porque realmente é muito trabalhoso. Olha o tanto de serviço que tem que fazer. Mas vai vir a máquina pra poder limpar. Tem que ser uma pessoa que fica aqui pelo menos um mês com a gente, sabe? Todo dia tá ali, ó, capinando e serviço manual não é fácil, vocês sabem. Debaixo das gueirobas todinho nós vamos limpar. Aqui vai colocar mais um pouquinho de terra. Ó, você vê que tá limpinho, mas vai pôr mais um pouco de terra na frente da casa também vai colocar. O rapaz também ficou de vir terminar o serviço dele ali. Bora torcer pra que ele venha logo. E vocês vão ver o que vai ser feito ali com onde era o lago, né? O lago mudou de lugar, gente. E sim, mudou, minha gente. Teve que mudar de lugar. Mas nós vamos fazer na parte de baixo e nós estamos achando que é bom. Ó o João lá no tanque lá. E é isso, a máquina nós estamos esperando aqui hoje. Mas eu não acredito muito não, porque já tá de tardezinha. Aqui, pessoal, minha irmã veio me dar uma mão aqui agora à tarde. Eu vou dar uma geral aqui, uma geral light, gente. Vou limpar esse chão, deixar limpinho. Olha aí a situação. Vou pegar isso aqui e vou jogar fora. É pano de chão. Vou lavar o rancho, que ele é fácil de lavar. Aqui as pisaduras do paçoca aí, ó. E vou dar uma geral por aqui. Uma geralzinha. Agora, semana que vem, eu vou dar uma faxina aqui muito, muito grande. Vou esperar que vai vir família agora no... Agora, final de semana. E aí nós vamos usar muito rancho. Aí depois eu passo por aqui e vou dar aquela geral em tudo. Eles já começaram o quintal na parte baixa aqui do rancho. Vou mostrar pra vocês. Uhul! Gente! Não era pra ser só uma limpadinha? Aqui é nóis, rapaz! Gente, poró! Aqui é nóis pra caprichar. Eu sei. Depois vem, gente, o pessoal aqui. Mas nós não estamos encontrando esse pessoal. Enquanto não encontra... Gente, tá esparramado pelo quintal inteiro. E eu amo. Aqui a gente limpa e deixa ela brilhando aqui. Deixou a coisinha aqui. Aqui, ó o tanto. Daqui a uns dias temos um jardim aqui. Aí eu venho e só limpo a sujeirinha que tá debaixo aqui. Esses matos que nasceram eu vou ter que tirar. Aqui. Vocês têm a noção. O tanto vai ficar lindo aqui. E vai ficar bem bonito, gente. Nossa, mas ficou muito bom o cheiro. Já tá, é bom, hein? Aqui leva aí pra cima do monte. E pronto. É tudo pra cima do monte. A gente tem que pôr uma pá mecânica e vai carregar tudo. Aí vem a pá mecânica, pega e leva. Aí, gente, essa questão de mato. Vai vir uma pessoa aqui pra capinar o quintal. Até mesmo porque daí a pessoa acha que o quintal tá mais limpo. Porque enquanto vê esses montes desse tamanho de lixo. Igual tá aquele ali e tem mais uns dois lá pra cima. A pessoa fica, não, é muito serviço, né? E vai ser muito serviço. Mas é um pouquinho de cada vez. Igual ele tinha feito ali em cima. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir outra pessoa. Eu vou na fé. Olha o pé de mamão aqui que... Que, na verdade, a gente tinha até plantado umas flores aqui, né, cheiro? Sim, mas não deu não. Na sombra. Na sombra aí, não vai pra frente. Esse pé de mamão, ele tem crescido. Você acha que vai... O pé de mamão aqui tá lento, gente. Você acha que ele vai produzir na sombra? Porque ele tá quase... Um pouquinho vai. Você vê, ó. Ele é da mesma... Aí, já tem mamãozinho, ó. Ah, é? É. É mesmo. Olha, gente. Ela é da mesma idade daqueles de lá, gente. Ó, já tem mamão aqui. Então, quer dizer... Vai produzir. Aí nós deixamos ele aqui. Reinando sozinho aqui nesse vaso. É, tipo um vaso. Isso é manilha, né, gente? Depois eu quero pintar ela ainda. Isso no futuro. Quando aqui estiver tudo bem organizadinho. E ele foi bem adubado, viu, cheiro? Foi eu que adubei. Tem muita adubo aí. E aí? Você quer tirar daí? É, porque vai ter que tirar até aqui, não vai? Você tem aí, né? Põe na grama. Gente, ó. Olha aqui o vaso também virou, virou. Ó aquele vaso ali enterrado. Tira aí, Júnior. Consegue tirar ele lá? Ó. Aquele ali. Olha lá. Meu Deus. É, põe aí. Olha o jeito que tá isso aqui. Aqui, gente. Vocês deram a dica aí, mas nós já íamos fazer. Que é vala pra cair direto ali, ó. Antes, acima da casa lá, ó, vai ser tirado. É porque o carro do jantar ali, então vai atrapalhar. Acima da casa lá vai ter a vala pra cair pra lá. E do ladinho da nossa casa, dentro do nosso espaço, também vai ter outra pra cair mais ali embaixo. Olha o jeito que tem essa terra aqui. Júnior, mas veio terra demais. Vai dar uns três carrinhos esse. Meu Deus. E se a gente deixar, pessoal, estanto de terra vindo lá de cima pra cá, acaba a grama sendo prejudicada. E feio, porque já tá sendo prejudicado. Quanto tá meu regador? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá tomando conta da grama aqui, gente, ó. Nossa, nem eu não tô entendendo. Olha o jeito que tá. Esse aqui não vai ficar aqui não, gente. Eu vou tirar e vou pôr mais longe da casa, aquele rancho. Olha, isso aqui tá de não saber nem o que que eu faço. Será que faz as valas com o trator ou tem que ser manual, Júnior? Manual. Tudo manual? É. Dura é achar o serviço manual, né, filho? Não, é fácil. Não, não. Esse é o difícil. A bala ali na picareta faz fácil. Hã? A gente vai picar a bala na picareta. Na verdade, aquela ali tem quase pronto, né? Então, regular, se ele quiser usar ele... Não, mas vai tampar. Vai ter que abrir as laterais assim, gente, ó. E cair lá. É. Tem que vir lá de cima e abrir a água que vem da casa, gente. Vai abrir uma pra cá, outra pra cá, dentro do nosso espaço. Gente, olha o que... Até caiu. Olha o que que tem aqui na... Como se diz? Na lama da minha casa, na terra do rancho. Minhoca o surro. Minhoca o surro. Pensa. Vou pôr ele ali pra procriar ali, pra dar esse tipo pra pescar. Coloca aí pra procriar. Olha lá, no vaso de planta. Gosto de adubo, vai comer adubo. Imagina na hora que eu for mexer aí pra plantar. Não dá problema nas plantas, não? Dá não. Hoje faz arejato, é? Nossa, que engraçado. Olha, essa cobra. Nove. Quantos desses você já tirou daqui, Júnior? Dois já. Dois, gente. Vai, dá mais um pouquinho desse. Vai. Olha lá o jeito que tá. E é isso, minha gente. Daqui uns dias minhas plantinhas vão estar lá em casa. Tudo organizado. Não vejo a hora. Daqui pra casa tá organizadinho e bonito. Fazer um caminho bem bacana. Ai, tudo de bom. Deixar meu rancho mais limpinho. E é isso. Nós estamos aqui na lida. Só falta o chão também. Aqui, ó. As louças foram lavadas. Já foi limpo. Amanhã chega a turma do bem. Limpei aqui mais ou menos. Minha irmã limpou. Não fui eu. Ela limpou aqui de baixo. Assim, nós não deu aquela caprichada igual nós queremos, não, gente. Mas vai ter essa boa caprichada aqui ainda. Porque veio algumas coisas pra cá e vai algumas coisas pra casa. Daqui vai pra casa. Esse filtro de água gelada, ele vai ficar aqui. Só que ainda não tem a instalação necessária pra ele. Mas ele vai ficar aqui no rancho. Mas ele vai ficar aqui no rancho. Mas ele vai ficar aqui no rancho. Outro dia por aqui, gente. Com a limpeza do quintal, né? Continuou. Depois, acho que vai ficar faltando pouca coisa pra máquina e pra mão de obra. Que daí tem que ser inchada. Pegar lixo debaixo de queiroba. Depois eu faço um tourzão aqui e mostro pra vocês tudo que ainda tem que ser feito. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Os pão de queijo ficou bonitos. Ficou parecendo três em casa. Bonito até. E eles estavam ali ainda, ó. Acho que já passaram e foi pra parte de baixo. Oh, coisa boa. Ver esse quintal limpo, gente. Muita coisa sendo feito por aqui. Graças a Deus. Vou pôr aqui as chiclinhas e as garrafas de cartão. Não sei se o avô vai querer levar isso aqui lá pra baixo. Mas tá a ser um pãozinho de queijo que é a melhor opção. É melhor que bolo. Pessoal, consegue ver a água que caiu da caixa? Tava lá fora arrumando até um lanche pro pessoal que tá trabalhando aqui hoje. Já tá terminando, finalizando o serviço. Vem só dar uma limpada ao redor da casa mesmo com a máquina. Porque o resto tem que ser manual. E olha o tanto de água que tava caindo da caixa. Eu vim correndo, desliguei tudo, liguei as torneiras. E qual foi o problema? Não sei. Não sei. Quando foi que eu coloquei essa caixa aqui, eu falei pro João. Põe não. Põe lá de fora. Aqui é roça. Coloca um trem que você pode pôr lá de fora. Olha o tanto, gente. Parece uma piscina. E olha só. Olha o tanto. O Dede é arrumar a cama, gente. Agora eu vou ajeitar ali. Mostrar pra vocês também que molhou o fogo. Olha lá. Agora o que acontece? Começa a manchar. Se ficar caindo água ali, vai começar a manchar. O João já tá providenciando a caixa pro lado de fora. Aqui já tem uma caixa. Eu falei até num rumo desses vídeos. Porque tem uma caixa que ela ficava lá em cima. Que era pro gado beber água. Que não precisa. Que ele toma água aqui na porta. Que é bem pequenininho. E vamos pôr aqui perto da casa. Agora o que vai fazer com essa caixa derramando aqui? Eu não quero. Não sei o que vai fazer não, gente. Porque olha só. E é isso. Agora é rapar tudo isso aqui. Ainda bem que não tem imóveis na sala. Rapa por ali. Leva e joga lá no quintal. Consegui, gente. Tirar a água de dentro de casa. Agora eu tô com... Eu tô com cisma até de ligar de novo pra encher a caixa. Aí ó. Mas ficou... Ficou limpinho. Ficou sem água. Tem umas gotinhas ali no canto. Mas vai secar. E agora é torcer pra que não dê nenhum problema aqui, né, gente? Não sei se é água ou se é gebolha que tá dando lá. Mas é deixar. O que tiver que ser, será. Vamos ver se vai consertar esse problema. Vou mostrar pra vocês que eu arrumei minha cama. Deixei meu quartinho organizado. Coloquei uma tábua de passar aqui, gente, dentro do quarto pra facilitar a minha vida. Olha, tem um pente lá no chão. Isso é coisa do João. Mas vou pegar, vou organizar. Aqui coloquei um espelho grande pra tá olhando a beleza. Pra for pra igreja, sair pra rua, tem que tá mais ou menos ajeitado. Dispensa ainda não foi arrumada. Comprei, gente, duas caixas organizadoras pra terminar de dar mais uma organizada. Uma eu vou pôr as coxas de cobrir, porque eu tenho algumas ali sem lugar pra elas. E a outra é roupa normal mesmo. E aqui, gente, eu comprei esse cesto. Cesto de roupa suja. Inclusive, já jogamos roupinhas minhas ali. Só pra mostrar pra vocês quanto ele é bonito. E esse vai ficar aqui. Aliás, isso aqui tudo vai ficar aqui no closet até organizar o closet tudo. Tô aguardando chegar a arara. Chegando a arara, eu já organizo o closet lá e dou um... Mostro pra vocês o jeito que ficou. Até eu conseguir colocar um armário lá dentro. Os banquinhos continuam firmes ali. Um do meu lado, outro do lado do João. Aqui eu coloquei esse abajur. Ele não tá ligado na tomada, mas a luz dele é boa pra gente ler à noite, sabe? Pra não que incomodar o outro. Aqui vai ter um pendente também, gente. Do lado e do outro. Que a lâmpada vai ficar aqui perto da cama. Só que depois de fazer toda a cabeceira, organizar tudo. E o quintal ficou bom. E já, já eu mostro pra vocês. E aí, agora vai dar pra deixar mais organizadinho cada coisa no seu lugar? Eu gostei demais desse material, gente. Ele é plástico, mas aqui em cima, por ser uma madeirinha, ele me conquistou. Isso é muito bonito. Bora, gente! Gente, tomou um cafezinho? Pessoal, sabe aquele dia que você não sabe o que faz? Se você lava a louça, se você lava a roupa, se você limpa a casa, se você corre no rancho e finaliza o que você deixou ontem lá, que vocês viram que eu mais a minha irmã de um geralzona lá ontem à tarde. Se você corre e faz um almoço, que já tá na hora. Ô, o que que eu tô assim hoje? O que que eu faço agora? Porque não tá faltando trabalho aqui nessa casa, mas muita coisa também já foi arrumada. E eu quero mostrar também aqui a ilha que já foi colocada o fogão, ficou bem bacaninha. E também o lugar de colocar o detergente já foi instalado. Só tá faltando a torre de tomada, porque o dia que eles vêm arrumar lá embaixo, acho que vem também pra fazer aquele furo redondinho pra colocar a torre de tomada ali na ilha. Será colocada uma torre ali, gente, porque tá faltando tomada. Aí você para, toma um cafezinho primeiro, aí você vai cuidar. E é isso, gente. Deixa eu ir lá, né? Serviço não espera não. A pia tá cheia ali, ó. Cheia não, mas tem muitas louças pra ser lavada. E aí eu quero dar uma caprichadinha aqui em mim, porque vai chegar meu irmão. Lá pelas duas ele tá chegando. E eu ainda, olha, é meio dia, eu tô aqui ainda. Ai, tem uma sobremesa pra fazer também. E a minha irmã falou assim pra mim, quanto foi o dia que eu fui na igreja. E aí, quando você chega, você já chega assim, né, querendo. Eu chego pedindo a rir, não nego não. E a flor, senhora, que se chegar, você já faz a sobremesa. E eu, tá bom, eu vou fazer. Que nada, não tive coragem não, gente. Tá ali, tá ali, bem jeitinho. Bem jeitinho que eu deixei pra fazer ali, ó. Tá lá, vou mostrar pra vocês. Agora, gente, eu vou passar aqui, já vou lavando essas loucinhas, já colocando aqui, já secando e colocando no lugar. Deixa eu passar por aqui que vai ficar mais fácil. Aqui, ó, o que eu tinha esquecido na loja que eu falei pra vocês, lembra? É o mesminho que a Emily me deu um de presente. Agora, ficou 12 facas e 12 garfos. Isso aqui, pro dia a dia, gente, é uma beleza. Vocês vão pensar que a faca é grande, mas ela corta, que é uma beleza, sabe? Não é aquelas facas que não corta. Você vai comer a carne, ela realmente corta. Isso é muito bom. Aqui, gente, ó, instalou. Instalou o lugar de pôr detergente. Eu só não coloquei ainda, mas vou arrumar ainda direitinho. O João mesmo instalou isso aí. E ele também, gente, instalou o fogão. Eu até gravei instalando, depois fui fazer outros vídeos. E como eu não coloco vídeo todo dia, que deveria, né, gente? Mas eu como não coloco o dia corrido demais, não dá tempo. Não sei. Deveria pôr, mas não põe. Aí, ó, instalou o fogão, ficou muito bom. Esse fogão é bom mesmo, gente. Vocês precisam de ver a chama boa, sabe? Cozinha. Até agora eu não tinha problema com vento aqui, não, pessoal. Pode ser que tenha aqueles dois meses que venta mais. Pode ser que aconteça isso. Mas até agora de banhinha, eu cozinho aqui fora, muito tranquilo. Aqui tá tudo pra fazer a sobremesa. A gelatina tá lá dentro. Deixei até o liquidificador aqui pra bater. Algumas coisas pra guardar ainda. A Bíblia tá pedindo socorro. Que essa Bíblia é Bíblia de estudo. Então, ela é muito boa, sabe, gente? Olha aqui, olha o jeito que tá. Mas tem Bíblia nova ali. E é isso. Coloquei já umas frutinhas aqui. Ali tem pão de queijo, tem outras coisas. E bora lavar as vasilhas aqui agora. E aqui, gente, na lavanderia, já coloquei roupa de molho. Já coloquei um monte de roupa ali que eu tô lavando. E isso aqui tá do lado de fora, gente. Aqui na dispensa cabe ele de boa. Mas eu não quero guardar. Porque guardando, você esquece de limpar. E eu quero tirar todas as peças aqui e lavar. Limpeza, né? É lavar. Olha a cor que tá lá. Eu não vou pôr pra dentro dessa cor aí de jeito nenhum. Vou lavar bem lavado com escova, com tudo. Deixar limpinho. Aí sim eu levo lá pra dentro. E é isso. Devagarinho a gente vai vencendo. É uma coisa de cada vez. Pronto, pessoal. Limpei toda a cozinha. Limpei aqui a ilha bem limpa. Já deixei aqui porque vai sair a sobremesa. Nem que seja pra amanhã no almoço. Gente, vocês estão vendo aquela manchinha lá? Sai só com palha de aço. E eu não sabia. Porque é passado uma cera aqui na pedra pra proteção da pedra. Mas agora já pode passar a palha de aço e fazer a retirada. Semana que vem eu dou uma geralzinha aqui e tiro com a palha de aço. Coloquei ali pra secar. Isso aqui, pessoal, são caixas mesmo de lixo. Pra jogar no lixo também. E é isso. Aquilo é da minha irmã que tem que levar pra cidade. E aqui tá as coisas de fazer a sobremesa. Mas o que eu quero mostrar mesmo é que ficou tudo limpinho. Viu? Tudo limpinho. Graças a Deus venci. E ali tá, ó. O que tá amando ficar nessa casa. Ele gosta, viu, gente? Mas não pensa que ele sai do lado de fora, não. Que ele não sai. É só dentro de casa. Ele ama ficar assim na varanda, curtindo. É como se fosse uma pessoa. Ele fica olhando lá pra paisagem. Acho que eu fico achando bonito. Pronto, gente. Nós já almoçamos por aqui. Já deixei a cozinha limpinha. Agora eu vim fazer a sobremesa. Primeiro passo, gente. Eu fiz aqui a gelatina. Vou levar pra geladeira. E deixar... O João tá arrumando a carretinha do meu cunhado ali. Tá me atrapalhando. Ei, fi! Tá me atrapalhando? Gente, ele tá trabalhando até ali. Agora eu vou lá mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz duas gelatinas de groselha. Duas gelatinas de limão. E duas de uva. Porque eu quero que fique bem coloridinha. Aí eu levo pra geladeira. Deixo ficar no ponto. Aí eu vou cortar os cubinhos. Colocar numa vasilha só. Que eu já preparei essa. Eu tô achando pequena. Mas talvez eu tenha que mudar de vasilha. Pra ser uma maior. E depois, gente. Que eu vou bater lá o leite condensado. Com gelatina sem sabor. E depois eu faço uma mistura aqui. Fica bem gostosa a sobremesa. Eu não sei se eu mostro nesse vídeo. Porque essa sobremesa que vai ficar pronta só amanhã. Com certeza. Mas o que der eu já vou mostrando logo. Mas é bem simples e gostoso. Agora aqui eu já vou levar pra geladeira. Do jeitinho que tá aqui. Coloquei duas em cada, gente. Porque a intenção é ela ficar bem firmezinha. E se ficar mole, não funciona. Não dá certo, né? A receita. Olha aí, gente. Como é bom ter irmão que mexe com... Com sacolão. Que vende fruta. Vende verdura. Esse que vem na frente é do Seasa. José Maria do Seasa. É Maria do Seasa. Quantos anos de Seasa, Zequinha? 38 apenas. 38, gente. Saiu até no jornal. Ficou famoso. Olha aí, gente. Famoso é ele. É que é ele. Oh, coisa boa. Olha que você tá, minha irmã. Olha, gente. Esse aqui é o Júnior. Que todo dia traz uma fruta também. Graças a Deus. Tem o Júnior. Olha aí, Júnior. Ai, coisa boa, gente. Gente, não pense que isso aqui é de outro lugar, não. Não. É lá do Júnior. É lá do Júnior. Uma manguinha pra você que você gosta. Gente, gosto demais. Pelãozinho do Sapiel. Gente, a qualidade dos produtos que ele vende. Gente, fala isso aqui, o nome do seu... Zezê Frutas e Verduras. Zezê Frutas e Verduras no Seasa, gente. De Goiânia. No Seasa, de Goiânia e Goiás. E o seu, Júnior? Laranja Júnior de Itaberaí. Ah, essa coisa boa, gente. Eu acho bom demais. Agora eu vou ver minha cunhada, gente. É. Ó, o escondimento que eu gosto demais pra colocar... Hum, esse aqui feijão é tudo, gente. Que delícia. Limãozinho. Olha que coisa boa. Olha, você não tá bonito e vê, gente? Que coisa boa. E aí, cunhada? Aqui, gente. A coalhada aqui em casa é com farinha. Tem pouquinho hoje, viu, gente? Pouquinha coalhada. Só uns 5 litros. A coisa mais linda. Não, que Deus, irmão. É uns 5 litros coalhada. Será? É aí pra lá. Olha. Tirei essa gordura de cima aqui, ó. Aqui, ó. Gostei. É farinha, açúcar e a coalhada. Olha que delícia, gente. Gente, aqui. Isso é coisa de Goiânia, viu? É, isso é coisa de Goiânia, gente. E aqui, gente, como que faz essa coalhada aqui? Só deixa. Coa o leite e deixa. Tampa e deixa. Não é cheiro? Quantos dias você deixou? Hoje é o terceiro. Anteontem? Anteontem. De anteontem, três dias hoje. E é isso, minha gente. É uns 5 litros de coalhada aqui. Bora, né? Experimentar, né? Ver se tá boa mesmo, né? Tá boa, Luçomar? Tá boa. Boa demais. Olha que cheiro. Até minha cunhada gosta. Olha que cheiro. Semir, vem. Não, não quer não. Deixa eu ver se você põe. Deixa eu ver. Delícia, faz delícia. Vira assim pro pessoal ver o que é uma coalhada. Cês conhecem coalhada aí, gente? Vai falando pra nós. Vai falando, né, gente? Uma delícia, gente. Coalhada. Coalhada se faz com leite cru. É só coa e deixa no cantinho. Só coa e deixa quietinho. Não pode ficar mexendo que ela desanda, que ela deságua. Aí aqui tá coalhada com soro. É, não tira o soro. Se balançar muito, o soro separa. Cês podem ver aqui dentro, ó, que não tem soro, ó. É, não é igual do queijo, gente. Aí ela deságua, ela separa o soro. É, e vira quase um queijo. É, e vira... Apesar que tem... Meu pai gostava, João, de escorrer a coalhada pra comer. É, e a coalhada escorrida, né? Zequinha, cê lembra que o papai gostava de escorrer a coalhada pra comer? É. Aí é coalhada escorrida. Com a coalhada escorrida, na verdade. Coalhada escorrida, né? Tira o soro. Já de tardezinha por aqui, minha gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que foi limpo e tudo que ainda tem por... O que ainda tem por limpar, eu acho que eu já mostrei até demais, gente. Mas vou mostrar o que nós já limpamos aqui hoje. O pessoal vieram, limpou. Nós ajudamos um pouco também. E desde ontem eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês verem. Então, bora lá. Aí, gente, aqui da casa pro rancho, tudo que já foi limpo, ó. Passou a máquina, virou outro quintal por aqui, gente. Ai, daqui aos dias vai ser tudo emendado aqui fora a fora. E vocês perguntam muito, gente, se não vai ter lago aqui no meio. Não vai ter mais. O lago nós mudamos pra parte de baixo do rancho. Porque facilita a vida. Essa água que passa aqui é uma água do vizinho, que é longe, ainda passa dentro de algumas chacras. Ficava difícil. Então, a gente já nem quis mais aqui. Deixou sem, porque se fizer na parte de baixo, vai ser mais fácil pra nós. Pra manter a água, pra cuidar. E foi isso que nós pensamos. Não vai ser feito agora o lago? Não vai. Mas um dia a gente faz um lago lá. E é isso. Hoje foi limpo todo esse pedaço aqui, ó. Todo. Tirou o lixo lá de baixo, que já já eu vou lá mostrar pra vocês. E aqui também foi tirado todo o lixo. E eu vou ali pra mostrar aquela parte ali também. Aqui, gente, onde tem o começo da cerca ali, ó. Esse primeiro toco ali. O comecinho da cerca. Aqui nós vamos voltar a fazer a cerca de novo. Então, já foi limpo todo esse espaço aqui. Dentro aqui vai ter que ser limpo manual, que vai dar um trabalhão. Vai sim. Mas devagarinho vai ficando tudo limpinho. E vocês vão ver onde que vai ser a entrada. Depois eu mostro pra vocês, que a gente tá decidindo aonde será a entrada aqui da roça. Porque, na verdade, gente... Ó, tudo isso aqui foi limpo hoje. Tô andando e caminhando aqui, mostrando pra vocês. Tudo isso aqui foi limpo hoje. Tirou a areia dali, tirou o material que tava lá embaixo. Levou lá pra frente do curral, que já tava limpinho. E é isso. Aqui ainda não foi limpo, mas será. E na enxada, porque aqui não pode entrar a máquina. E aqui, gente, ó. Vai passar a cerca fora a fora. E ali na frente, que era a entrada. A gente tá querendo demais mudar essa entrada. Vamos ver. Aqui vai ter que ser capinado também. Aqui vai jogar um produtinho aqui agora. Vai secar o mato. E depois vai... Vai limpar. Tirar com a enxada. Pois é, era ali a entrada. Quem lembra no começo sabe que era ali. Perto daquela árvore que já tá brotando lá. Bem aqui, nessa lâmpada. E agora nós estamos querendo mudar pra ali. Vamos ver como é que vai ser. Porque ali tem aquele tanto de pé de guiroba. Teria que tirar mais um pouco. Mas vamos ver como vai funcionar isso. Mas nós estamos muito querendo mudar pra cá. Porque fica fácil até a chegada. Chegou, entrou dentro do quintal e pronto. E já tá aqui no fundo da casa. Não precisa nem passar pela frente. Como diz o João. E nós organizamos a frente bem bacaninha, bonitinho. Com muita grama e que fica bem bacana. Aqui, gente. Que é a parte da frente da casa. Nós queremos ver se coloca grama nela toda. Pra ficar bacana mesmo. E como eu já falei, a frente era ali. Ali tinha uma porteira. Estamos querendo mudar. Não sei ainda como vamos fazer. E vocês falam muito. Joana, coloca aí calçada. Gente, aqui tem todo um pequeno projeto pra isso aqui. Aqui na frente é calçada mesmo. Mas é uma calçada um pouco maior. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Primeira coisa, tem que arrumar isso aqui que tá arrumando agora. Que é a terraplanagem aqui. Pra depois colocar calçada, planta, grama. Essas coisas. Porque não é a hora ainda de colocar. Mas vai ser colocado, vai ser arrumado. Tudo isso aqui. Vai terminar de organizar tudo isso aqui. É porque tudo é devagar. Não tem jeito. Eu gostaria de fazer assim e tivesse tudo pronto. Mas não funciona assim. Onde ainda tem um vaso. No meio do quintal. E é isso, gente. Foi limpo um bom pedaço. Um bom pedaço. Já tô feliz, ó. Bastante feliz. Aqui só falta esse pedacinho aqui pra dizer. Limpou toda a frente da casa. É porque aqui ainda tem algumas coisas que vai ser levado pra outro lugar também. Levar pra guardar. No lugar que a gente tem ali embaixo. Já tá esperando isso aqui. Lá tem um espaço grande pra ser guardado. Quem tá aqui desde o começo do canal, lembra que nós fizemos um galpão ali embaixo pra guardar essas coisas aqui do sítio. Pra deixar organizado. Tchau. 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 Aqui na parte de baixo do rãsper. Pessoal. Ele também veio, o rapaz da máquina, veio e pegou aquele tanto de entulho que tinha aqui, ó. Olha ali. Ficou limpinho. Ficou muito, muito bom mesmo esse lugar agora. Agora, gente. Agora, gente, a maior parte do trabalho que tem aqui de quintal é feito na enxada mesmo. Não tem como vir máquina. Ainda tem um pouco lá em cima que vai ter que ir à máquina. Mas é só um pouco, porque o restante já foi feito todo. A maior parte que era feito na máquina já foi feito. Gente, aqui só olhando pra esse quintal limpinho, com vontade de pegar as plantas e já trazer. Deixar a frente da casa bem bonitinha com as plantas coloridas, com as flores. Mas vou ter que aguardar mais um tiquinho, que logo, logo será gramado por aqui. Eu vou finalizar o vídeo, viu, gente? Um beijo gigante no coração, gente. Obrigada a todos que assistiram. E obrigada a todos que vêm assistindo. E quem não for inscrito, já se inscreva mesmo nesse canal. Então, beijo gigante e até o próximo vídeo.